Música Olá, federalizinhos da matemática. Hoje nós temos um assunto bem interessante, equação biquadrada. Nós temos aí um exemplo, determine o conjunto solução da seguinte equação biquadrada. Agora, x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. Então, a forma que os livros trazem para resolver essa questão é por meio de um artifício. A gente considera x ao quadrado igual a y. Logo, a nossa equação biquadrada vai ser transformada em uma equação do segundo grau. A gente pode perceber aqui, y ao quadrado menos 5y mais 4 igual a zero. Como foi que ele fez isso? Esse x elevado à quarta potência, por isso o nome biquadrada, porque x elevado à quarta potência é x ao quadrado vezes x ao quadrado, não é? Então, aqui não é muito fácil da gente escrever, mas eu vou tentar escrever aqui. Fica assim, ó. Aqui eu vou usar uma propriedade, potência de potência, pronto. Então, observe o seguinte, quem é x elevado à quarta potência? x ao quadrado elevado à segunda potência, porque essa propriedade aqui, potência de uma potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2 é igual a 4. Aí, o que foi que ele fez? Então, quem é x ao quadrado é y. No lugar do x ao quadrado, eu coloco y elevado à segunda potência. Por isso que ficou y ao quadrado. E aqui, por que ficou 5y? Quem é x ao quadrado é y. Eu simplesmente tirei o x ao quadrado e coloquei o y. Agora, é só resolver isso aí, pessoal. Existem vários métodos de resolver uma equação segundo grau. Inclusive, no nosso canal tem uma playlist com vários métodos. Eu vou usar, nesse caso, soma e produto, porque está muito fácil de resolver. Como o coeficiente numérico do a é 1, então, posso resolver por soma e produto. A soma é aqui, o valor de b com sinal contrário. E o produto é o valor aqui de c com o mesmo sinal. Então, quais são os dois números que multiplicados entre c dá 4? Então, 1 e 4. 1 vezes 4 dá 4. Esses mesmos dois números. Se eu somar, 1 mais 4 vai dar quanto? 5. Beleza, já encontrei a raiz. Simples assim. Sem precisar encontrar o discriminante, sem precisar encontrar a báscara. Essas são as raízes da equação y ao quadrado menos 5y mais 4 igual a zero. Mas, o que eu quero mesmo é descobrir a solução da equação b quadrada. Aqui, pessoal, é só eu tirar a raiz quadrada de 1 é 1. Só que eu lembro que vai ter uma raiz positiva e uma negativa. Então, vai ser 1 menos 1 e 1. Que a raiz quadrada de 4 é 2. Então, quais são as raízes? Menos 2 e 2. Só isso. Mas, aqui eu fiz bem bonitinho, para vocês entenderem, voltando para o artifício. Quando y é igual a 1, qual será o valor de x? Então, eu volto aqui para o artifício do começo. Eu vou trabalhar com a primeira raiz que eu encontrei, que é 1. O inverso da potenciação é a radiciação. Raiz quadrada de 1 dá 1. 1, uma raiz negativa e outra raiz positiva. Mesma coisa, eu vou fazer com a outra raiz. Quando y é igual a 4, qual será o valor de x? Eu volto ao artifício. Quem é y? É 4. O inverso da potencia é a radiciação. A raiz quadrada de 4 é 2. Uma raiz negativa e outra positiva. Logo, a solução da equação b quadrada, em ordem crescente, vai ser menos 2, menos 1, 1 e 2. Que é justamente isso aqui. Qualquer dúvida, escreve nos comentários. Se tiver alguma sugestão, fique à vontade para dar. Se você gostou da aula e não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho. Valeu? Vem com o Federal e tudo vai ficar legal. Tá bom? Para começar. Tá bom? Tá bom? Não! 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 Obrigado.